Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao Cartas da Lista, mais um vídeo, um tema no nosso canal, um prazer estar aqui com vocês. Se você não me conhece, me encontrou aí pelo YouTube, já vai entrando, já vai se inscrevendo, já aperta o sininho pra você receber notificações quando tiver novos vídeos, tá? E vê os vídeos do canal, vai deixando o seu like. Se você gostar da proposta do canal, compartilha esse vídeo, tá? Aqui nesse canal Cartas da Lista, a minha proposta é abrir cartas pra famosos, né? Casas famosos, cantores, atores, grupos, influencers, youtubers, etc, 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 tá? Tudo aquilo que vocês quiserem, eu vou trazendo aqui pra saber as curiosidades da vida dos artistas. Porém, eu também tenho um outro canal que já tem 4 anos, tá? Esse outro canal, ele só trata de assuntos pessoais, amor, trabalho, finanças, vida amorosa, vim novo amor, não vim novo amor. Se você quiser saber alguma coisa da sua vida pessoal em vídeos gerais, dá uma olhadinha nesse meu outro canal que se chama Lista Roo Oficial. O link tá aqui na descrição dos vídeos, tá? Clica lá, dá uma buscada, dá uma procurada, com certeza alguma coisa vai falar com você, tá certo? Então, vambora ver, né? Vambora fazer uma previsão aí para a Anitta, nossa gente, a Anitta cresceu tanto, né? Dá orgulho, cara. Mulher, dá nada, dá nada. É uma das músicas mais ouvidas mundialmente, tem noção? Uma artista já com um reconhecimento aí internacional. Vamos ver, previsões, né? Breves previsões aqui para a vida de Anitta, que na verdade se chama Larissa. Mas ela gosta de Anitta, então bora chamar a mulher de Anitta, né? Quem sou eu para não chamá-la. Então, vamos lá, Anitta. Previsões para Anitta, que vem para os caminhos de Anitta. Não? Vamos ver. Eu vou escolher no aleatório, tá? Vamos lá, Anitta. Pagem de copas, muito dinheiro. Nossa! Seis de pausa, ela é uma vitoriosa. Então, gente, olha só, essa mulher, ela realmente veio com a estrela, né? Veio com a estrela na sua casa, como dizia os antigos, né? Nasceu com o bumbum virado para as estrelas. Então, assim, gente, eu vejo que a tendência, né, para o futuro de Anitta é ela querer desejar um relacionamento mais sólido, tá? Então, eu vejo ela meio cansada de paqueras. Hoje em dia, parece que ela vai querer algo mais sólido para a vida dela, uma felicidade mais sólida, tá? Vejo ela também ainda dando uma outra virada na vida dela. Pode ser que ela queira buscar novos horizontes, entrar em outros mercados, não sei, tá? Ela é uma pessoa que está sempre se renovando, sempre se transformando, sempre buscando coisas novas, sempre querendo investir em coisas novas. Mas ela não para, tá? Ela tem uma mente muito ágil, tá? Então, aqui eu vejo, sim, ela querendo colocar um fim nessas situações amorosas dela. Parece que começa, termina, começa, termina. Vejo ela querendo uma coisa mais calma para esse ano, tá? Se ela vai conseguir, a gente vai assistir aí. Porém, esse é o desejo interno dela. Financeiramente, a mulher vai sempre de vento e poupa, dez de ouro, nove de copo, só alegria e felicidade nesse sentido, tá? Então, o que eu vejo de mais marcante aqui para a vida dela é essa mudança dela interna de não querer mais tantos envolvimentos, ela querer alguém para ela, querer alguém que é um relacionamento mais estável, tá? Ela está cansada de viver algumas instabilidades no amor, tá? E querendo mudar, transformar a carreira dela, sempre se inovando, sempre se renovando, sempre se reinventando. E com certeza ela consegue vitória, porque aqui é a carta do Sergipe Paulo. A mulher é vitoriosa, vai continuar lá em cima, na onda aí do sucesso, tá? Com certeza fará novas músicas, novas parcerias de grande sucesso aí, musicais, tá bom? Então, o futuro aí, Janita, é isso. Vamos ver também com o Baralho Cigano, sempre tira um pouquinho com o Baralho Cigano, né? O que o Baralho Cigano pode trazer aí para a vida de Anita. Anita, Anita, Anita. Futuro, previsões para Anita. Vamos lá. Vamos ver. O que vem para Anita. Hum. Hum. É, o que que eu vejo aqui, carta das mudanças, ela está querendo fazer uma mudança na vida amorosa dela, tá? Uma mudança na vida amorosa dela. É como se colocar um parâmetro, né? Aqui fala dessa bissexualidade, que é a cobra com as nuvens. Nessa combinação, no Baralho Cigano, fala de tendências à bissexualidade, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, com a carta da cruz, é algo que nesse momento parece que ela quer uma definição para a vida dela, tá? E eu vejo ela pensando muito nessas mudanças, olha. Até porque essa é a carta das mudanças. Então, eu vejo ela internamente mudando, sabe? Talvez vai amadurecendo, tá? Pensando, planejando muita coisa de passado, tá? Muita inveja no caminho dela, mas tem muita proteção também, proteção de, aqui, em ação. Então, eu vejo os caminhos dela protegido, tá? Ela é uma pessoa que tem força, que insiste nos seus objetivos. E a insistência dela, o foco dela faz abrir os caminhos dela, tá? Então, basicamente, aqui, eu vejo ela querendo reorganizar as emoções dela, porque agora ela quer começar a entrar numa vibe de ter alguém mais pra ela, tá? Alguém, escolher alguém pra estar com ela, acompanhar ela, tá? E muitos projetos novos trabalham, muitas viagens também, viagem pra caramba, tá? Então, a mudança mais marcante é essa mudança interna dela, tá bom? Ela querendo, assim, novos caminhos no amor, novas coisas, umas coisas mais sólidas, trazendo dela um pouquinho mais de estabilidade emocional, tá certo? Bom, gente, isso é o que a gente pode dar uma olhadinha aqui num vídeo geral, né? Saindo alguma notícia, alguma novidade, a gente volta pra mesa pra dar uma pesquisada em Anitta, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.